Música Vamos só confirmar a arbitragem antes Rodrigo Batista Raposo comanda esse jogo É um trio todo estrito federal José Reinaldo Nascimento é o seu auxiliar número 1 E Daniel Henrique Silva Andrade é o auxiliar de número 2 O árbitro confere os últimos detalhes Vai dar início ao jogo a pita Rodrigo Batista Raposo A bola está rolando é a Série B ABC e Oeste para você curtir no Premier Fez o toque no meio ela acaba sobrando por Matheus Foi para o chão e a primeira falta do jogo favorecendo a equipe do ABC Vai no meio campo Danielzinho vai para a briga O juiz pega a falta do camisa 11 do Oeste Tentou o toque no Mazinho Aparece o Ares para cortar Ali recebe a carga O Matheus é falta para a equipe do ABC Olha só mais uma vez como chega firme o Leandro Amaro A característica do Leandro Amaro Foi para o chão Olha só mais uma vez Chegou firme ali o André Vinícius O Oeste sem dar muitos espaços vem agora o ABC com o Ares Lançamento para o Elivelton A chegada é boa Cruzamento Matheus E o jogo até agora o Joilson E mais uma vez aparece para salvar Olha o lançamento Posição legal Elivelton Fez o toque no meio E é chegando bem o Matheus Joilson Elivelton E o toque a bola acaba voltando Agora sim Thiago César Faz muito tempo que essa diretoria está lá E em 15 anos O Oeste conseguiu 7 acessos O primeiro gol desta rodada Todos os jogos estavam zerados O Paissandu marca faz 1 a 0 Apenas cumpre em tabela Encerrando a sua participação na competição América que joga contra a equipe do Londrina E mesmo se perder o jogo Fica com 69 Mas o Mazinho para a cobrança Levantamento na área O Leandro Amaro ajeitou no peito Mas o Juiz já pegava O impedimento no lance Não valia mais nada O lance do Leandro Amaro Olha só como os dois zagueiros Saem um pouco à frente mesmo, Augusto Lance muito claro Isso, muito claro E o Leandro Amaro É flagrado aí na posição irregular No meio tem o Elivelton Tá sozinho o Elivelton Tem espaço para trabalhar Abriu com o Areis A chegada é boa o Areis O cruzamento na área É um gol Gol E retorna com sorte O Eltinho para abrir O placar do estádio O Frasqueirão Aí a jogada trabalhada Pelo Areis O cruzamento O Eltinho é baixinho Mergulhou de peito Mandando para o fundo do gol Para abrir o placar Olha só por trás do gol Como ele mergulhou Para mandar para o gol E abrir o placar Agora ABC O Eltinho para o gol Chegando agora aos 46 minutos Faz 1 a 0 O ABC Quando apita Rodrigo Batista Raposo É fim de papo No Frasqueirão Apita o árbitro A bola está rolando Para o segundo tempo De ABC e Oeste Tem o Berguinho Pelo lado esquerdo É a chegada do Berguinho Cruzamento na área Fecim Foi para o chão E o Juiz Manda seguir o gol Aí o lance outra vez Lance do Wilson Com o Fecim O Wilson se coloca A frente do Fecim E o Fecim esbarra nele Acho que o lance normal Tentava a descida Pelo meio Aí o Oeste Tentava com o Velika Pelo lado esquerdo A arbitragem Pega outra falta Do Jardel Aí o Matheus E o Wilson Erivelton Quem comete a falta Erivelton Sai reclamando Tem falta em favor Do Oeste Velika Areis Leandro Amaro O Brasil Saiu com bola E tudo tem gol Pela Série B De 38 rodadas Que você curtiu Em detalhes No Premier Pedrinho Foi para o chão Paissandu Uma das equipes Confirmadas Na competição Do próximo ano Estará de volta A Série B E o Ceará Neste momento Vai confirmando O seu acesso Retorno De uma equipe Do Nordeste Nos 59 pontos E desperdiçou a sua chance E o Paraná Vai Vencendo com um gol Contra a equipe do CRB Na lanterna Berguinho Lançamento Lançamento do lado esquerdo Berguinho A jogada é boa Muito boa Invadiu a área Berguinho Tentou Bato É cruzado Ele Ele está um passo Ele está um passo ali Do gramado O quarto hábito Vai conversar Reclama com ele Ele já está reclamando Do tempo Olha ali No lance anterior Chutou a bola Em cima do Matheus Que perdeu o tempo Ele não podia ter chutado A bola em cima do Matheus Podia ter esperado E chutado Feito logo o lançamento E aí você vê no lance A gente viu bem A imagem buscou Porque eles tem o rádio Né Esse rádio Que eles conversam Quer dizer Então o hábito Ele não precisa Ir até a beira do gramado Para ouvir o seu auxiliar O quarto hábito No caso Rafael Berguinho Tem o Areis Na marcação Foi para dentro Faz o cruzamento Na área O desvio de cabeça Mas o Robert Estava adiantado Diz para o seu elenco Cavalo oficialmente Dentro de campo Agora Viu Diego O cavalo está quase Entrando em campo Augusto O Robert estava impedido Mas não tira o mérito Do Edson Grande defesa Nesse jogo também Fez o toque Para o Dalberto Aí a arbitragem Marca a falta No lance Foi ele que foi expulso E portanto O massagista Expulso Tem isso também Pode ser expulso Qualquer um Que está ali no banco Ainda ele Matheus Tentou a finta Tocou Berguinho Fez o giro Ainda Berguinho Faz o levantamento Buscando o Dalberto O Willian cortou Anderson Pedra Desvia Está vivo no lance A equipe do ABC Veio o Berguinho Na esquerda Fez o cruzamento O Matheus Gol No momento em que o ABC Fazia 2 a 0 Olha a repetição do lance Olha o gol Jogada pela esquerda Cruzamento Veio o Matheus Tranquilo Para mandar para o fundo Do gol Cruzamento do Berguinho O Matheus fazendo A BC 2 O EX 0 O Berguinho segura a jogada Tem dois marcadores O Berguinho fez a jogada Que resultou no segundo gol do ABC Dois para o ABC Zero para o Oeste Oeste Londrina dando adeus A chance de acesso Quando apita o árbitro Rodrigo Batista Raposo É fim de papo no estádio Frasqueirão Vence o ABC por 2 a 0 ,chao ando o O рambam O S O 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 A CIDADE NO BRASIL